Oi, oi, meus amores! Como vocês estão? Estou aqui, gente, inicializando mais um vídeo para o nosso canal. Meus amores, hoje aqui eu vou dar uma organizadinha na casa, né? Que mesmo todo dia a gente tem que organizar, né? Se não arrumar, fica aquela bagunça. Então, eu vou aqui dar uma organizada na casa, né? Tá um pouco bagunçada. Ontem eu arrumei, fui lá para a casa da minha sogra, fomos todos para lá, porque meu marido estava vacinando, né? O gado. Aí fomos para lá, gente, para a gente olhar e deixei tudo organizado. Quando eu cheguei, era de tardezinha, mas mesmo assim, gente, quem tem criança vira aquela bagunça, né? Então, hoje eu vou aqui organizar tudinho de novo, arrumar. E quero muito que vocês venham a gostar do vídeo, né? Se inscrevam, se você não é inscrito, já chegando agora, se inscrevam no meu canal, gente, para estar me ajudando a chegar ao meu inscrito, que esse é o meu sonho. Ative o sininho de notificações, gente, deixa muito, muito like aí para mim, ó. E é isso, meus amores, comenta aí também, se vocês quiserem comentar alguma coisa, dar alguma ideia, comenta aí, meus amores. E é isso, espero muito que vocês venham gostar do vídeo. E vamos lá! E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. E é isso, espero que vocês venham gostar do vídeo. Aqui também, meus amores, meus amores. O sexto, o sexto, o espaço, o sexto, o lugar, o resto, o guarda-roupa também está limpo. O xubalance, também, o banheiro também está limpo. bem cheiroso, ó, ó, tudo limpinho, ó, lavei, ó, vocês podem ver que eu lavei, ó, tá limpinho, bem limpinho mesmo, ó, graças a Deus, meus amores, eu coloquei o mesmo tapetinho, molhou, mas não tem problema, gente, a gente chuga, né, e pra cá também, ó, pra cá tá limpinho, ó, pra cá eu varri, molhei, ali é um feijão no fogo, aqui é umas coisas em cima da mesa, vazia, limpa, a roupa pra lavar, ali tem roupa pra lavar, que eu vou lavar, ligar o motor bem pouquinho demais, só ela é só, e um leitinho aqui, ó, e é isso, meus amores, aqui tá tudo ok, meus amores, como vocês viram aí, né, tá tudo ok, já limpinha a casa, hoje é sábado, ainda deixei tudo limpinho, pra mais tarde a gente, depois de almoço a gente curtir, né, tudo limpinho, é tão bom, meus amores, não tem cor melhor do que tudo limpinho, é, então, foi isso, o vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem, se vocês gostaram, deixa o seu like, se você estiver chegando agora, se inscreva no canal, se você não é inscrito, é, ativa o sininho de notificações, e é isso, meus amores, um super beijo, e até o próximo vídeo.